O Kaleri, mas quem estava por lá era o Alisson, a bola voltou para o Werder! Que defesa do Bento! Essa bola tinha endereço, endereço certo, você vê de novo a resposta do jogueiro, Lucas Alter, pegou bem demais da bola, o Werder vai lá, Bento, de novo Bento, para fazer a defesa por todos os ângulos. Jorginho, rolou, Havertz, gira, pode bater, bate, Carvacal, Travaguer, bate do Aspiricueta! Que isso, que defesa no Courtois! Cara, ele é de borracha! Que absurdo de defesa sabonha no ângulo!